Olá, 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 olá a você que vem chegando junto, seja bem-vindo ao canal Diesel. Vamos falar deste caminhão aqui mesmo, este Mercedes-Benz 1313, ano 1976, equipado com tanque pipa, motor OM352, documentação em dia segundo o anunciante. Caminhão-pipa Mercedes-Benz modelo L1313, como mencionado, o ano dele é 1976. Então segue as imagens aqui na sequência para avaliação, compartilhe este vídeo, seja bem-vindo ao canal Diesel. Obrigado. 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 Obrigado.